Bom, a gente quis fazer um lugar melhor. Se você sabe, já estou para a grande parte dos obras que estão aqui hoje. A gente tem que dar bola na engenharia civil, e o quarto da obra da estrutura do 2013, que é o ZBG. Então, acho que é uma coisa simpática, né? A gente tem que dar mais com o poder, quando o mundo ia ver nada, porque é verdadeiro. Mas acho que também tem que comerzinho. Isso que dão trabalhar. E esse é o Gil Alvarenga, aqui perto de Gil Alvarenga, que trabalha, então, com muitos sócios, né? No escritório Euselio Vectre, em Londres, e que aceita o nosso convite, super obrigada, de estar aqui, falar para a gente, contar para a gente com a produção do escritório, e acho que eu vou deixar vocês se apresentarem, que é mais fácil. Só queria, como uma palavra minha inicial, é celebrar um pouco essa possibilidade que a gente está aqui. Porque, apesar de a gente ser o Gil Alvarenga, ser vizinho da engenharia civil, né? E essas turmas terem até aulas nessa mesma sala que você viu com a cultura, por fim, são um dos que muitas vezes não se tocam. E, infelizmente, a gente não faz coisas como a gente está fazendo agora. Então, eu quero expressar a minha felicidade, né? Quer dizer, a gente tem que entender isso. E também o desejo de que a gente não ture, né? Uma possibilidade de fazer isso mais vezes. Então, o pessoal da arquitetura, sejam bacanas, o pessoal da engenharia, sejam preços, para que eles tenham vontade de lutar. É, Gil, acho que eu vou passar. E a gente está gravando, e, óbvio, por isso, a gente leva o telefone. E aí, depois, a gente pode atender a perguntas, né? E aí, com as perguntas, se dá bem como tem que ser com o outro microfone. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela última pergunta. Hoje, então, eu vou apresentar o BEDZED, que é um dos nossos projetos mais conhecidos internacionalmente. E, ao longo do BEDZED, eu vou explicar também coisas que me deram certo, o que deu certo e o que não deu certo, como que a gente faria hoje, como o nosso escritório já passou a fazer hoje em dia. E fala um pouco do core, né? Da base do nosso escritório. Então, o nosso escritório não é só de arquitetura. A gente faz desde o urbanismo até o desenvolvimento de produtos. Muitas vezes a gente sentia falta na indústria de alguns produtos que fossem suprir, uma necessidade nossa na arquitetura. Então, por isso que o escritório vai desde o livro até o macro. E aqui é um pouco do nosso pensamento holístico. Em qualquer projeto que a gente vá fazer, a gente não pensa só na arquitetura, né? Mas é pensar em tudo que está compondo o espaço ou o que compõe as pessoas. A cultura, então a gente trabalha com arte, arquitetura, ecologia, transporte, energia, tudo integrado e como que isso se integra e como que isso vira um edifício. Então, no nosso pensamento, você começa com a visão urbanística, vai para a arquitetura, mas dentro desse urbano e arquitetônico, você tem os serviços, os transportes, os resíduos, a produção de elemento, não sei como é que se diz fábrica do edifício, a composição do edifício e, por final, os renováveis. E tudo isso é o que a gente chama de Z-Life. Z-Life é o que a gente tenta integrar e entregar para os nossos clientes, que é um estilo de vida carbono zero. Então, não é impedido que as pessoas deixem de tomar banho ou que não usem de necessidade, não. Na verdade, a gente quer entregar um projeto que facilite a vida de uma pessoa complicada a reduzir o seu desperdício, na verdade. Então, a base dos nossos projetos é na redução do desperdício, trazendo uma melhor qualidade de vida dos usuários através de uma arquitetura mais ecológica, de um urbanismo mais integrado do ser humano. Aqui já é o Bed Zed. O Bed Zed aqui é essa vilazinha de 100 apartamentos. Foi escolhido, na verdade, o Bed Zed. Ele foi um conceito de projeto, ou seja, o Bill Dancer, um sócio hoje em dia. Ele já tinha um conceito que ele queria replicar em algum terreno. Então, nasceu antes do terreno, a ideia do Bed Zed. E depois eles conseguiram um terreno que era bem interessante para o conceito que a gente queria. Então, era uma área super degradada, está perto de um landfuel. Desculpa, um português mais. Aterro sanitário, que contaminava a área. Tinha uma área de comércio e estava entre duas estações sanitárias. uma estação, uma estação que tem trem, que é um veículo leve sobre rodas, e uma outra estação de cinco metros, até cinco minutos andando, de trem que conecta direto ao centro de Londres. Aqui é uma imagem do Bed Zed. Eu vou explicar com detalhes essas coletores de vento em cima, a integração de energia fotovoltaica no edifício, o porquê da fórmula do edifício, uma área verde para todas as habitações. Eu vou explicar ao longo da apresentação. Mas, como você pode ver, o centro do Bed Zed é uma área voltada para o pedestre. Então, os carros praticamente não passam aqui, e é a área das crianças brincarem. E aqui é onde a gente começa na parte de desenho do edifício. Então, o Bed Zed, a gente começou pensando que todos os apartamentos deveriam estar virados para o sul. Sul na Europa é onde está o sol. Aqui seria no norte, no caso. Então, como lá no lugar frio, todos os apartamentos precisavam de aquecimento solar para reduzir o consumo de aquecimento elétrico ou a gás. sendo que, para você colocar em que todos eles tivessem uma fachada que pegasse uma boa iluminação, você teria uma área entre os prédios muito grandes que estava sem utilização. Daí veio a ideia de integrar no complexo da vila algumas áreas de trabalho, escritório. Então, nós conseguimos, pelo próprio estudo de sombra, desenhar uns escritórios que não fossem sombriar o próximo edifício. Então, todas as habitações continuam tendo uma boa iluminação natural direta, o que aquece as casas. E os escritórios, como necessitam de menos aquecimento, porque você tem mais pessoas por metro quadrado, você tem mais computadores, mais máquinas, você produz muito mais calor. Então, se você tem um edifício que é bem isolado termicamente, com uma boa massa térmica e é bem vedada, esse calor não se dissipa, ele fica ali. Então, você precisa, na verdade, de menos calor. Então, você não precisa do sol para aquecer essas áreas, porque o próprio uso dentro dele já aqueceria. Por isso, essa combinação casou muito bem. Aqui, nesse slide, eu posso explicar um pouco melhor. Então, você vê por aqui que, mesmo no inverno, o sol entra em todos os apartamentos, gerando calor aqui dentro. Como nas habitações, tem poucas pessoas no metro quadrado, normalmente uma família de duas a quatro pessoas, e você tem por menos equipamentos, você aquece o sol. Já aqui na parte de trás, onde a gente tem os escritórios, você tem uma iluminação difusa, o que é muito bom para o trabalho, para evitar o arruscamento durante o trabalho, mas você continua tendo, como você tem bastante abertura, com abertura zenital aqui e uma abertura lateral, você consegue ter uma boa iluminação natural indireta. E, depois, essas próprias aberturas aqui vão funcionar também na questão da refrigeração, da ventilação natural forçada. Então, como você pode ver aqui, nesse duplex aqui, a parte mais alta do apartamento é onde tem aberturas que, durante o verão, você consegue tirar o excesso de calor. E, na fachada principal, que está virada para o sol, para o sul, no caso da Inglaterra, você pode ver que tem duas fachadas. Uma que, no verão, protege a fachada interior do sol. Então, o calor não consegue entrar dentro das habitações. Porém, no inverno, quando o sol está mais baixo, ele passa pelas duas fachadas e consegue aquecer. Então, essa fachada aqui, ela funciona como área de proteção aos apartamentos. As chaminazinhas, eu vou explicar mais para frente, que ela tem um papel fundamental na estratégia de recuperação de calor do Bedside. Mas eu vou mostrar um slide mais explicativo. O que eu vou falar agora é um pouco sobre as áreas verdes que nós criamos. Como vocês perceberam, entre um edifício e outro, nós superadensamos. Acabamos colocando escritório, a gente acabou tirando a área verde do terra. Então, nós recompensamos essa área trazendo ela para cima dos edifícios. Se essa área verde fosse virada para o sul, lá para o sol, ela teria sol quase que o ano inteiro. Você poderia plantar o que você quisesse que iria nascer. Como as nossas áreas verdes estavam viradas para o norte, e o próprio edifício iria gerar uma sombra, nós só teríamos sol nos meses do verão, maio e julho. Então, mais uma vez, pensando no desenho do edifício naquela linha do sol, nós percebemos que só levantando um pouquinho ali os jardins, nós conseguiríamos, no jardim que está voltado para o norte, onde não era o sol, nós conseguiríamos um aproveitamento quase tão bom como se o jardim tivesse virado para o sol. Então, aqui é uma comparação entre o bedside e o vizinho, e o condomínio vizinho. Na verdade, o que nós fizemos foi, baseado na legislação local e no estilo de construção da região, nós comparamos o quanto que nós conseguimos construir, aqui a área que nós conseguimos construir, comparado com a área que nós conseguimos construir, conseguiríamos como se fosse um complexo convencional, né? diferente do bedside. Então, você consegue ver aqui bastante rua, bastante calçada, uma área verde que, na verdade, não é utilizada, porque, na verdade, é só uma grama na frente, você não vê criança brincando, você não vê nenhuma atividade acontecendo, você consegue ver que quase todos os apartamentos estão montados por carro, então, você na sua janela está sempre olhando as garagens, você não tem uma vista interessante. enquanto o bedside super adensa, mas ele deixa a área verde toda de um lado, onde as crianças podem jogar futebol, durante o verão a gente tem piqueniques acontecendo aqui, e a gente conseguiu aqui, mesmo nessa área super adensada aqui, criar espaços para o ser humano. Então, depois eu vou mostrar para algumas outras imagens como que nesse centrinho aqui tem muitas crianças brincando, que é uma área totalmente de pedestre. E os nossos estacionamentos e os carros ficaram só na perimetral, no perímetro desse bloco maior. Existem ruas de acesso para um deficiente físico ser levado para uma ambulância ou um carro de polícia, ou alguém com compras pode acessar, mas, na verdade, ele é meio que negado. Então, tem uma diferença de piso quando você está de carro, passando nessa área, o carro treina um pouco. A visão que ali abre o pedestre, não é a área do carro. Aqui, nessa seção, dá para entender melhor a organização do Bézé. Então, aqui, esse rosinha é um apartamento do Bézé. Aqui está a iluminação natural dos fundos que servem como ventilação. Aqui na frente, ele tem uma área verde, um jardim. Todos os apartamentos, tirando... Sei que até esse aqui tem... Eles têm uma área verde. Então, você tem... Esse morro tem a área verde da frente. Esse amarelo, que é um estúdio menor, tem esse jardinzinho aqui atrás menor. O verde é um... É... Habitação e trabalho. Ou seja, as pessoas conseguem trabalhar e morar no mesmo espaço. Então, não tem jardim. Esse vermelhinho, que tem um jardim menor aqui na frente, compensa o resto do jardim na frente da passarela. Então, aqui da sua própria sala, você consegue ver o seu próprio jardim. Tem uma passarela aqui, por questões de privacidade. Esse amarelinho é a mesma coisa. Tem um de trás. Esse amarelo tem um menorzinho aqui na frente. Aqui, o duplo aqui em cima, tem esse outro. E aqui são seis casas de cinco quadros que têm um jardim maior. Então, nós temos desde estúdios até apartamentos de dois, três quartos. Apartamento de um quarto. Casas de cinco quartos. Apartamentos de dois quartos. Então, também teve um uso misto de diferentes densidades. Então, você tem desde famílias a jovens morando juntos em diferentes classes. Tentando buscar diferentes classes sociais na mesma vida. E integrado com a área de trabalho. Então, o que a gente queria era que a pessoa possa trabalhar e morar no mesmo espaço. E também ter área de diversão. E aqui, foi como que o BetZed conseguiu, na verdade, ser viável economicamente. porque nós integramos várias tecnologias, como eu estava falando hoje. Sendo que essas tecnologias, muitas vezes, eram muito caras. O BetZed já está com 14 anos de concluído. A obra já começou há 16 anos. Então, muitas dessas tecnologias que a gente estava testando, eram muito caras e o investidor não queria investir. Não queria botar o dinheiro nisso. Então, com esse ganho que a gente conseguiu de área de trabalho, de trabalho com habitação, nós conseguimos aumentar o valor total de venda do BetZed, que seria algo em torno de 10 milhões de libras, para 13 milhões de libras. Então, com esse 3 milhões extra, conseguiu subsidiar grande parte das tecnologias que nós utilizamos no BetZed. Mas é importante também reparar, nessa comparação do BetZed com o BetZed, você consegue ver que, se fosse um condomínio convencional, você teria aproximadamente 2.000 m² de habitação, 1.500 m² de estacionamento, 2.500 m² de rua, 5.000 m² de área verde. O que nós conseguimos fazer? Bom, o BetZed tinha duas estações, uma de trem e uma de tram, entre 5 e 10 minutos caminhando. Ponto de ônibus em frente. Nós temos um bicicletário protegido. Nós temos dois carros com duas vagas, que são carros públicos. Ou seja, você se inscreve na internet, no sitezinho, tem até um aplicativo hoje em dia. Você pode alugar o carro por uma hora, duas horas, três horas. Você não precisa ter um carro. Você pode alugar o carro que já estava no BetZed. E, se você for alugar, você pode compartilhar o carro. Então, se você está aqui no centro de Londres, tem mais duas pessoas indo no mesmo carro, na mesma direção. O próprio aplicativo vai botar vocês três no carro. Vai criar um percurso que vai entregar todos vocês. Então, com todas essas estratégias de transporte limpo, nós fomos na prefeitura e pedimos uma redução no número de carro. Porque as pessoas que nós esperávamos que morassem lá no BetZed não necessitavam de tantas vagas. Consequentemente, com a diminuição do número de vagas e usando só o perímetro para a área de estacionamento, nós, consequentemente, conseguimos reduzir a área de rua. E essa área aqui de rua mais vaga foi a área, praticamente, que a gente conseguiu expandir aqui. Então, na verdade, nós conseguimos construir quase dois mil metros quadrados de área de escritórios e habitação barra escritório. Nós perdemos um pouco na área verde, no térmio, mas compensamos com os jardins privados em cima dos edifícios. Então, no total, a gente continua com uma área verde maior do que vizinho. E aqui é a nossa roda de trabalho. Então, o Bill Dunster, há 20 anos atrás, ele percebeu já que o edifício era só um terço do problema. Um outro terço do problema é o transporte, na verdade, e o outro terço é o consumo e o alimento. Na Inglaterra, principalmente, com uma média, o alimento viaja cerca de 2 mil quilômetros para chegar em Londres, por exemplo. Então, a pegada ecológica dessas coisas é muito grande. E dentro dessa roda toda é isso. O que a gente pode gerar de energia limpa? Um consumo de água mais consciente. A materialidade dos edifícios deve ter um propósito, ou seja, ela tem que buscar o melhor conforto dos adepantes dos edifícios. Você tentar aquecer a água com o sol, tentar reutilizar parte do lixo, botar a outra parte do lixo orgânico de volta no ciclo. Então, são compostagens, biodigestores, coisas do gênero. Na parte do transporte, você tentar utilizar o transporte público. Se não tiver transporte público, tentar um transporte limpo, de energia limpa mais eficiente. Então, na verdade, faz parte do nosso conceito de tentar integrar tudo isso ao edifício ou ao plano humanístico geral. Aqui, voltando ao transporte. O Brett Zed está aqui. Nós estamos a 10 minutos do Mission Junction andando. Sino de Hakobit. Sino que tem um ponto de ônibus aqui que te deixa tanto em Hakobit como em Mission Junction. Nós temos o bicicletário seguro. Então, você não tem problema de roubar isso de bicicleta. Porque, apesar de ser longas, tem mais de um milhão de bicicletas roubadas por ano lá. Eu já tive duas. Aqui, o trem que eu falei. Aqui, o trem que eu falei. Aqui, o trem. Leva em 25,5 cento de longas. Temos os charging points, esses pontos de carregar os carros elétricos. Por quê? O Brett Zed já integrou bastante energia solar no edifício. Mas, a tecnologia não era muito eficiente. A nossa área de painel era muito pequena. Então, a gente, obviamente, não conseguia abastecer toda a energia do edifício com energia solar. Então, nós optamos por utilizar a energia que o edifício está gerando para o condomínio. Então, o condomínio não tem nenhuma conta de energia. E para dar para o transporte público. Então, se você tem o carro elétrico no Brett Zed, você não paga por combustível. Você carrega o seu carro de graça. Então, isso foi mais uma maneira de tentar promover o transporte público. Porque, como eu falei, o prédio não é o problema total. É só um texto do problema. E a gente tem uma visão horística que tenta acabar com o problema em todas as esferas que a gente conseguir. Então, aqui, você conseguiu o Brett Zed, o ponto de ônibus em frente. Aqui, aquele carro que eu estava falando, o Cartoon. Onde você tem duas vagas, dois carros que você pode alugar por hora ou pode compartilhar. E aqui, é só um gráfico mostrando o consumo de um carro. E aqui, esse aqui que é o mais importante. É mostrando o consumo de um apartamento, em geral, o que ele gasta de transporte. E aqui, o gasto de energia no transporte de um morador do Brett Zed. Então, porque os moradores realmente usam o do esporte público e alguns carros elétricos e esse carro compartilhado. Você consegue ver que a gente tem uma redução na pegada de energia do condomínio, no geral, muito grande. Mas, aqui, a parte onde eu gosto mais, na verdade, e é a parte onde eu trabalho mais no escritório. É, na verdade, a deficiência energética dos edifícios. Então, não adianta você querer encher os seus edifícios de painel fotovoltaico, que eu estou produzindo energia limpa, se o seu edifício, ele é ineficiente. Ele está perdendo energia à toa, né? Então, aqui, é onde a gente concentra a maior parte do nosso trabalho. É fazer com que o edifício, ele responda ao clima de forma passiva, da melhor forma possível. Então, qualquer projeto que a gente vá fazer, são dois meses de estudo intensivo no clima do local. Bom, nós temos projetos em vários lugares do mundo. Então, muitas vezes, cada projeto novo pode significar um clima totalmente desconhecido para a gente. A gente tem que entender de onde vem o vento no verão, de onde vem o vento no inverno. A gente precisa proteger do vento, a gente quer o vento. Onde o sol nasce, se põe, tem alguma obstrução do sol? Qual é a temperatura durante o verão, durante o inverno? Qual é a diferença de temperatura durante a noite e o dia? Por quê? Quer dizer que o edifício pode fazer muito por você, né? Então, por exemplo, no Bed Zed, o que a gente consegue fazer é manter uma temperatura estável. E por mais que não faça sol durante dois, três dias, devido à estratégia que a gente fez, um bom isolamento térmico, bastante massa térmica e uma ótima agredação, a gente consegue manter a temperatura estável por uns três dias sem adição de calor externo. Então, assim, a eficiência energética dos edifícios é, na parte do terço do edifício, é onde a gente foca mais. E aqui é a receitinha de bolo que muita gente erra, né? Por que que eu falo isso? É uma receitinha de bolo porque você tem que pensar muito nesses três elementos. Isolamento térmico, você precisa ou não precisa do que você está trabalhando. Massa térmica, você precisa ou não precisa na área que você está trabalhando. E se precisa, o quanto você precisa, muito, pouco, médio. E vedação, o edifício tem que ser muito vedado ou você quer um edifício permeável ao vento. E depois você estudar muito o clima que você vai entender a combinação perfeita desses ingredientes. Aí é que as pessoas se enganam. Eu falo que é uma receita de bolo porque você tem que considerar sempre esses três elementos. Mas não existe uma receitinha que você pode replicar em todos os clima, não. Cada clima vai pedir um nível de isolamento térmico diferente, vai pedir um nível de massa térmica diferente e vai pedir uma vedação diferente. Então isso é muito importante. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sinto muita falta nesse primeiro aqui, isolamento térmico. Eu passei a faculdade quase que inteira ouvindo que isso era coisa da Europa, de país frio. Mentira. Você está a 40 graus lá fora batendo na sua parede, aí você vai ficar com o ar-condicionado ligado aqui dentro. Se na verdade o ar-condicionado está tirando o calor que está entrando nessa parede e fica sendo aquecida. Se você proteger aquela parede ali, esse calor que deixa adiantar, você está deixando, você vai poder diminuir o seu ar-condicionado. Então o isolamento térmico, ele é importante em diversos lugares, tanto muito quente quanto muito frio. E aqui é aquele esqueminha que eu já expliquei para vocês. Então a parte de habitação ficou contada com o sol para poder aproveitar esses ganhos solares para aquecer. Se você permitir sempre uma boa ventilação natural, você pode ver que mesmo com um bloco bem espesso, a gente consegue uma ventilação cruzada, que é muito importante. E essa, principalmente essa abertura aqui na parte mais alta do apartamento para tirar esse excesso de calor durante o verão, funciona muito bem. Aqui, mesmo no escritório, onde você não teria uma ventilação cruzada, de novo, você ter a abertura zenital de ferrite, tirar grande parte desse calor. Porque no inverno funciona muito bem, por exemplo, essa massa térmica e esse isolamento térmico forte. Mas durante o verão, você está produzindo muito calor, você já está perdendo tanto calor assim por lá de fora. Então a tendência desse espaço é superaquecer, né? Então uma boa ventilação natural é fundamental. E nesse espaço aqui, por exemplo, o que a gente aconselhava aos usuários é que deixem as janelas, por exemplo, abertas à noite. Por quê? Por frio, a temperatura da noite é mais fria, você retira o calor da massa térmica. Então durante o dia, você está com aqueles equipamentos que todos geram calor, mas tem tanta massa térmica no edifício que ele vai tirando esse calor do ar e vai guardando nele. Então a sua sensação térmica é sempre mais agradável. Aqui, já explico um pouquinho melhor de algumas outras tecnologias integradas ao Bad Zed, né? Então aqui é a parte principal do Bad Zed, que eu acho que foi o elemento de mais sucesso do Bad Zed. Ele é tipo um catamento, então ele está sempre virado para o vento. Mesmo com a velocidade do vento bem baixa, ele consegue virar e está sempre virado para o vento. Então isso gera uma pressão positiva na entrada de ar e gera uma pressão negativa na saída. Então esse sisteminha já funciona sem um ventilador, sem gasto energético nenhum. Ele é um sistema que funciona de forma passiva. Para melhorar e transformar esse sistema ainda mais eficiente, toda saída de ar, toda extração de ar é feita na parte mais alta dos ambientes e toda a entrada de ar novo é feita na parte mais baixa. Bom, por física, o ar quente sobe e empurra o ar quente para sair. Então, além de você ter o vento empurrando e ajudando a ventilação natural, você tem o próprio calor do ar empurrando também esse ar para cima e tentando tirar esse calor. Então, esse sistema funciona de forma passiva e mesmo com uma ventilação quando a velocidade do vento estiver muito baixa. E o mais importante de tudo é esse quadradinho aqui dentro desse tratamento, que é o trocador de calor. Poucas pessoas devem conhecer isso aqui no Brasil. Funciona tipo um radiadorzinho de carro. Na verdade, pensa assim, são umas mil folhas. Alguém conhece um trocador de calor? Quase ninguém. Então, tá. Pensa numa caixinha com mil folhas. Sendo que, entre uma folha e outra, você tem dois milímetros de espaço só, viu? E uma folha muito fina. Então, você pensa que dessas mil folhas, quinhentas, sendo uma sim e uma não, uma sim e uma não, estão tirando o ar. Já nas outras quinhentas, uma sim e uma não, é onde o ar está entrando. Então, na verdade, o ar não chega a se tocar. Ele está sempre em uma membrana entre a entrada de ar e a saída de ar. Mas o ar passa tão próximo um do outro que ele troca de calor. Então, o que acontece? Se lá fora eu estou com uma temperatura de 0 graus, aqui dentro eu estou com 20 graus, ele consegue recuperar até 80% do calor. Então, esse ar frio aqui, que está a 0 graus, que está entrando dentro da minha habitação, ele passa a entrar com cerca de 16 graus. E o ar que está saindo a 20 graus, ele sai a 4. Então, o que acontece? Você está trazendo de volta o calor para dentro do edifício. Então, você está deixando de perder esse calor. E a ventilação é onde você perde mais calor. Então, por isso que durante o inverno é tão importante a vedação. Então, se a sua janela não é super, super vedada, esse sisteminha já não vai funcionar tão bem, você vai compreender o calor. Então, por isso que é tão importante ser tão bem vedado e você ter um isolamento térmico muito bom. Então, o isolamento térmico não permite que você perca calor. Então, você está mantendo o calor da bebida. Esse esqueminha aqui faz com que você recupere o calor durante a ventilação. E a massa térmica mantém a temperatura estável no maior período de tempo. Então, para você pensar na importância da massa térmica, um exercício muito fácil de pensar, pensa que você entrou em uma caixa de sorvete, de isopor. Se você ficar uma hora, você vai começar a sentir calor. Você está produzindo calor e aquilo está isolado. O calor não vai se dissipar, vai ficar dentro daquela caixa e vai começar a aquecer, aquecer, aquecer. Mas, se você tivesse blocos concreto macios ali dentro da temperatura ambiente, o calor que você está gerando, aqueles blocos estariam absorvendo aquele calor para ele ir aquecendo. Então, você vai conseguir manter a temperatura estável dentro dessa caixa durante muito mais tempo. Então, essa é a estratégia que mais funcionou o DeadZed e eu vou mostrar para vocês. O DeadZed foi monitorado durante dois anos, cinco anos depois da inauguração, passaram dois anos monitorando. E depois de dois anos, ou seja, com sete anos de uso, saiu o resultado do monitoramento. E vocês vão ver que o DeadZed consome 10% de energia para aquecimento do que uma habitação convencional no meio ambiente. Mas, eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Uma tecnologia que não deu certo, que aqui no Brasil também é desconhecida, é o CHP, que é energia e calor combinado. Então, quando você gera energia, qualquer equipamento de geração de energia gera calor, porque isso é perda, né? Porque você está perdendo energia que vira calor e você perde. Esse sisteminha de CHP, ele na verdade está gerando o calor para a água, mas ele ao mesmo tempo está gerando energia. Então, quando ele está gerando energia, esse calor que você está aqui perdendo, na verdade, como perda de eficiência do processo, ele é reutilizado para o aquecimento da água, consequentemente, é aquecimento dos edifícios. Hoje em dia existe uma outra tecnologia, que é o CCHP, que é o calor, frio, energia combinados. Então, é um sisteminha reverso, você tanto pode produzir calor, como pode produzir frio com esse sisteminha. É muito interessante, funcionou bem, de certa forma, mas o que aconteceu? Por que que ele não deu certo no BEDSAD? Bom, acabei de explicar para vocês que o BEDSAD teve uma eficiência energética muito boa, ou seja, a gente só usa 10% da energia para aquecimento. Para seguir a legislação da Inglaterra, nós precisamos dimensionar um aquecimento central que pudesse aquecer 100 habitações mais 2.000 metros quadrados de área comercial. Como os edifícios foram tão eficientes, um sistema que abasteceria 100 casas poderia, na verdade, abastecer 1.000 casas. Então, ele está tratando muito a pena. Como era só 100 casas, ele ficou subdimensionado para o BEDSAD. Então, ele não estava funcionando de forma muito eficiente, então foi tirado. E uma outra coisa interessante dessa tecnologia é o combustível que ele usa, que pode ser poda. Então, poda de ar, de qualquer resto, de madeireira, tudo, pode ser utilizado aqui na queima para gerar aquecimento e energia. Já vi gente errar feio no uso dessa tecnologia porque acham que isso aqui é um gerador de energia. Então, acabam dimensionando isso para suprir a maior parte de energia do edifício. O que acontece é que gera tanto calor que a pessoa tem que ficar jogando calor fora e transformando o sistema muito ineficiente. Então, quando você usa uma tecnologia dessa, você tem que suprir a sua demanda de calor. A energia vai ser um pouquinho só, é um extra, é 5%. No caso do BEDSAD era 6% da energia total do combustível. Isso então é só importante. Muitas vezes tem tecnologias interessantes sendo utilizadas de forma errada e transformando, na verdade, o que seria uma coisa boa para o meio ambiente, uma coisa muito pior, um gasto energético muito pior. Outra tecnologia que funcionou super bem, mas teve que ser desligada durante um tempo, foi o tratamento de água com plantas. Eu vou mostrar mais forte depois. É um sistema que também funcionava muito bem, era lindo de serviço, tinha praticamente uma estufa com um jardinzinho ali mesmo, vendo a água passando de piscininha para piscininha. Mas o BEDSAD é um projeto social, uma habitação social. Um terço das pessoas que moram no BEDSAD são idosos desempregados ou mães solteiras. Então, são pessoas que não têm condições de pagar para o sistema de tratamento. Visto que quando eles compram a água, vamos dizer, da Sabesp de lá, que é a Transwater, eles já têm direito ao tratamento de esgoto. Então, o fato é que a comunidade não tem. Por que eu estou pagando o segundo tratamento de esgoto, se eu já tenho direito ao tratamento de esgoto da água que eu pago, aquela água que eu pago? Enfim, tivemos que fechar a planta de tratamento de água, mas foi bom, funcionou durante sete anos, e provou que é possível fazer um tratamento local de esgoto. Toda a água, se dizer, é tratada local. Então, aqui. Eu uso de água da chuva, que hoje em dia eu acho que já é básico em qualquer parte do mundo. Não sei se é obrigatório, mas deveria ser obrigatório aqui em São Paulo. Então, nós temos já a primeira coleta, que fica armazenada por gravidade nos tonéis, nos jardins de lá em cima, para evitar a utilização de água da rua para as regas. E no centro do edifício, correndo de ponta a ponta, tem um outro reservatório grande para o excedente ficar ali. E essa água, durante a época do Betzed, infelizmente, ela só podia ser utilizada na descarga e nas regas e nos usos de limpeza do lado de fora. Hoje em dia, a gente já consegue utilizar na máquina de lavar roupa essa água. E nós fizemos um projeto aqui no Brasil, na Bahia, que nós conseguimos colocar água também nos chubilas de um centro cultural. Então, ele tinha um chuveiro obrigatório com a água da rua assim por ser implantada, mas no mesmo box, ele tinha a opção de tomar um banho de água da chuva. Aqui é uma seção do Betzed. Então, você vê aqui bloco de concreto, que é a massa térmica que eu estou falando, repetindo e repetindo. O isolamento térmico, 30 centímetros de isolamento térmico. Isso, para a Inglaterra, não existia. Tanto é que essas peças de conexão entre a fachada externa e interna tiveram que ser desenhadas por nós no escritório, porque não existiam na indústria. E o revestimento externo, vocês vão ver que a maior parte é tijolinho e é madeira, por causa que foi o material que a gente encontrou em umas demolições de cerca de 50 quilômetros. Então, sempre que a gente tem um projeto, a gente vai para a cidade e começa a procurar o que tem de demolição na área, o que a gente pode pegar de material para ser utilizado nos nossos projetos. Então, no caso do BetZed, nós utilizamos muito tijolinho, muita madeira e muita viga metálica. Uma outra coisa importante é que não adianta. Você pode fazer o edifício mais sustentado do mundo, mas se os usuários não souberam utilizar e não tiverem uma concepção dos problemas ambientais, não estiver mais ciente da questão de como o edifício funciona, o edifício pode não funcionar. Vou mostrar, vai lá na frente, o consumo de 32 apartamentos diferentes do BetZed, enquanto que um consumo muda de um para o outro. Mas o que nós fizemos para tentar melhorar isso foi que nós colocamos todos os medidores, água e energia, na altura do observador. Você pode ver que é de vidro, você consegue ver, e numa das áreas mais utilizadas da casa, que é a cozinha. Então, a ideia é quando você está consumindo, você está vendo o quanto você está consumindo para você economizar. Normalmente, isso aqui fica escondido atrás de uma porta com um quadro em cima. A gente tenta mostrar para o usuário quanto ele está gastando para ver se ele economiza. Hoje em dia, já está muito mais fácil, já tem aplicativo, você consegue ver, na verdade, burro ambiente, você consegue ver no quarto que está consumindo quase nada, na sala de TV está consumindo médio, na cozinha está com consumo alto, você consegue ver isso, você consegue dizer em valor real quanto que a pessoa está pagando pela conta até o momento, ou você consegue ser bem específico, monitorar cada tomada, o consumo de cada tomada. Isso é muito legal, quando você vai fazer um monitoramento, onde você consegue fazer as maiores reduções, você consegue facilmente identificar onde está o maior problema. Então, as tecnologias estão aí, fáceis de ser utilizadas hoje em dia. Aqui é uma seção daquele catavento que eu mostrei antes. Você está vendo? Estão sempre viradas no mesmo sentido. Aqui está o tropeador de calor, a área de extração do ar sempre na parte superior, a entrada de ar sempre embaixo. Normalmente, o que a gente faz em habitação é a saída de ar sempre nos banheiros e nas cozinhas, que é onde todo o isodoro, e a entrada de ar nos quartos e na sala para entrar o ar fresco, e as portas entre os ambientes, a gente sempre toma cuidado para ter uma roçada de ar embaixo, em cima da cozinha, para manter uma circulação interna. Isso aqui é um sistema passivo, mas toda vez que a gente vai fazer um artifício maior, onde a gente não tem como usar os nossos tratamentos, vai precisar de uma ventilação mecânica, não importa. A gente tenta sempre utilizar os conceitos de ventilação natural. Então, como você pode ver nesse desenho, não existe nenhuma conexão com mais de dois ângulos de 135 graus. Por quê? Para você não reduzir a pressão do ar. Então, mesmo que a gente vá trabalhar com uma ventilação forçada, o princípio da ventilação forçada é baseado no princípio de ventilação natural. para você tentar manter uma boa ventilação. Para que haja o seu ventilador, mesmo que você necessite do ventilador, você vai precisar de uma quantidade menor de energia para manter o sistema funcionando. E você também pode integrar esse trocador de cabô nesses sistemas de ventilação ativa com uso de energia. Aqui é aquela zona entre as duas fachadas que eu falei antes. Então, durante o verão, você pode abrir essa fachada toda de fora. Então, você tem uma ventilação natural muito boa. Você não aquece a alimentação lá dentro. E aqui é só para mostrar os painéis fotovoltaicos integrados com a fachada lá em cima. e dá um caráter diferenciado ao BedZed. Uma coisa interessante do BedZed e de alguns projetos novos do Brasil, e que não é muito convencional no Brasil, é quando você entrar em uma vila dessa, acho que os apartamentos já virem os equipamentos básicos. Então, isso foi muito bom no caso do BedZed, porque nós pudemos selecionar os equipamentos mais eficientes energeticamente. Então, quando você comprar, você já tinha os equipamentos eficientes energeticamente. Então, isso já consequentemente reduzia o consumo de energia. Aqui era perigrafo do planeante. São 32 apartamentos, um, dois, três, quatro quartos. E o consumo de energia de cada um deles. Aqui, nessa primeira linha preta, é o consumo médio do Reino Unido por pessoa. E aqui é o consumo médio do BedZed por pessoa. Então, nós conseguimos reduzir, na energia e a eletricidade, nós conseguimos reduzir 25% na média, sendo que nós conseguimos, muitos dos usuários, como vocês conseguem ver aqui, conseguem, na verdade, uma redução de 50%. Existem alguns casos estranhos aqui. Você conseguiu um apartamento pequeno de um quarto, consumindo o dobro de um apartamento de um quarto quarto. De novo, o usuário é a chave do problema. Então, você consegue ver que você quer de um usuário e do outro. Uma coisa interessante do BedZed é que os usuários receberam um manual do usuário. Então, se você ler aqui, você aprende quando você deve abrir uma janela, quando você deve fechar uma janela, dependendo da temperatura. Então, isso é muito importante. Aqui já é o consumo de aquecimento, de energia para aquecimento específico. Então, aqui está a média do Reino Unido. Está bem próximo do apartamento que eu aluno, por exemplo. Tem um consumo péssimo, lá na Inglaterra. Aqui já era o consumo esperado na legislação do ano 2000, legislação vigente na época em que o BedZed foi construído. E você consegue ver o BedZed aqui muito menor do que o Reino Unido e praticamente um terço da nova legislação dos anos 2000, a legislação de vigor. E o BedZed serviu depois de estudos, BedZed mais outros quatro projetos, servindo de estudo de caso, que um governo inglês desenvolveu o que eles chamam de Código da Casa Sustentável. Todas as novas habitações do Reino Unido até o ano passado eram obrigadas a seguir esse Código de Sustentabilidade. Hoje, no ano de 2006, começava com uma eficiência energética muito baixa e a cada dois anos eles iam aumentando um nível até chegar ao Código 6, que era o carbono zero. Sendo que, infelizmente, ano passado, a indústria tanto pressionou o governo que eles acabaram com o Código, mas até o ano passado era obrigatório que funcionou muito bem. E foi legal que assim que eles lançaram o Código também, os nossos escritórios, já tinham o projeto pronto, e como a questão ambiental e eficiência é o foco do nosso trabalho, quando eles lançaram o Código, a gente já tinha o melhor Código possível, recebemos o primeiro certificação Código 6 do Reino Unido, porque a gente não desenha para acólicos, a gente não desenha para esses leads, brigando, aqua, nada disso. A gente desenha o melhor do encontro. Consequentemente, a gente, qualquer cliente queira, a gente consegue pegar um dos melhores Códigos que tem, que já está em princípio do projeto. Então, aqui são uma das tecnologias integradas no edifício. Então, painel fotovoltaico convencional, painel fotovoltaico integrado já fachado. Então, ao invés de você ter uma janela e ter um painel por cima, você só tem um material. Muitas vezes a gente tenta reduzir também a quantidade de materiais sendo utilizados na construção em si. Então, muitas vezes a gente olha, você pega... Se você for dissecar um edifício, você vai ver que, às vezes, 30% do edifício são coisas que o arquiteto colocou ali porque ele quis colocar, mas são totalmente desnecessários no uso do dia-a-dia do edifício. Então, a gente tenta muito pensar nisso, porque, como a gente quer integrar tecnologias e coisas mais interessantes, numa hora, de forma a trazer, a fazer viável economicamente, a gente tenta retirar coisas que são desnecessárias, e também porque cada componente que você coloca tem uma pegada carbônica. E, como estão esses projetos hoje em dia, o que a gente faz é tentar trabalhar com o conceito clima neutro, ou seja, que a gente analisa. Toda energia gasta no processo de projeto, toda energia gasta na construção do projeto, na construção do edifício. Toda energia gasta na manutenção do edifício, ou seja, na vida útil do edifício, quanto ele vai demandar de energia, e quanta energia vai ser necessária para a desmontagem do edifício. Eu não falo depolição, porque a maior parte dos nossos edifícios você pode desmontar grande parte dele dos componentes a serem reutilizados em outros edifícios futuramente. Mas, então, a gente faz o cálculo energético de todo esse processo, e durante a vida hoje do edifício, ele tem que gerar essa energia de volta. Então, ele tem que se pagar em termos energéticos. Então, é muito importante para a gente a geração de energia local e a eficiência, porque se você não fizer eficiente, vai consumir muita energia. Aqui é aquele CHP, que combina o calor com a electricidade. Hoje em dia não está funcionando, mas aqui você servia o resto de porta. Aqui era o maquinário que gerava a energia. Aqui é a questão de água, então nós conseguimos reduzir o consumo pela metade da média do rendimento também. Então, aqui tem algumas estratégias de como nós chegamos a 72 litros por dia. A metade do rendimento consome cerca de 150, o BATZL a gente consome cerca de 72. Então, máquina de lavar de pouca energia, hoje em dia já é convencional, na época não era tão comum você ter descarga dupla. água nos chuveiros e torneiras aerados, que na verdade misturam ar, e você então tem aquela sensação de que tem que ficar tomando banho com bastante água, mas na verdade metade daquela água ali são bolhos de ar, só dando um efeito de água. E mesmo a privada, ela na verdade já era desreduzida. Então, a descarga completa era de quatro e meio, a meia descarga de dois. Então, o consumo de água conseguiu cair bastante. E ainda na questão da água, a tentativa de utilizar a maior parte do asfalto que se fosse permeável, bastante área verde que retém a água da chuva. Quando não dava para usar permeável, a gente usava semi-permeáveis. Então, a maior parte do edifício tenta reenfiltrar a água da chuva no sol. Então, ele tenta aproveitar com essa reutilização a maior parte possível, e o resto ele tenta reenfiltrar. Quando a gente pensa de novo em uma escala maior para a cidade, isso é importante para evitar a gente. Aí está aqui o Sisteminha. Isso aqui é um outro projeto nosso, que teve uma demanda de coleta de água da chuva muito grande. Aqui é só para mostrar. Quando a EFED não era assim, a gente tinha um duto desse embaixo de cada resfício. Esse duto aqui, na verdade, é um desses. Esse é o Sisteminha de Água que eu já falei antes. E aqui é o tratamento das Águas Cinzas, todas feitas com plantinhas. No final desse tratamento, a Água poderia ser potável. A gente, obviamente, não utilizava ela de forma potável, mas por uma questão das pessoas não quererem tomar, teriam medo de tomar mais preconceito do que, de fato, a purificação da Água. E se nós botássemos essa água de volta na Água Limpa, esse processo ficaria muito mais caro, porque aí você teria que monitorar, controlar essa qualidade o tempo inteiro. Então, na verdade, essa água estava sendo utilizada para usos menos novos. Aqui, de novo, os apartamentos, o consumo de água. Então, esse é bem interessante mostrar que, aqui em cima, os 150 milímetros é o consumo médio do Reino Unido, e mesmo nos piores casos, não chega ao consumo médio do Reino Unido, e conseguimos trazer a média para a metade, e sendo que uma grande parte consegue utilizar menos do que a metade do Reino Unido. Isso aqui foi parte de um estudo sobre as qualidades do Bad Zed, que os moradores gostavam do Bad Zed. As pessoas que moravam lá, o que eles gostavam mais, e isso aqui foi uma das respostas mais comuns. que é o senso de comunidade, o Bad Zed. Tem um outro estudo na Inglaterra, por exemplo, que mostra que as pessoas em montes conhecem cerca de 3 de seus vizinhos de rua, quanto o Bad Zed conhece cerca de 24 de seus vizinhos. Então, tem um senso de comunidade muito bom. Vai lá para frente, vou mostrar, nós colocamos uma infraestrutura comunitária lá de propósito, que a gente tenta colocar em quase todos os nossos projetos, exatamente para promover essa questão de comunidade, e funciona muito bem. Então, quando a gente vai construir, por exemplo, a gente não gosta do termo condomínio, já tem conceito até com a palavra, então, o que a gente tenta construir são comunidades. Um outro ponto muito forte pelo design, a característica do design mesmo, como a plataforma do edifício, a sua relação com o meio ambiente e sustentabilidade. Muitos falaram a questão do bem-estar, mas você tem uma ótima iluminação natural, você tem uma ótima ação natural, você tem uma área verde muito presente, tudo isso recompensa e traz essa sensação de bem-estar. e é um lugar muito calmo, essa boa iluminação e um senso de um espaço legal de uso comum de comunidade. Então, no verão, se você vai lá na hora do almoço, você realmente sempre vê as pessoas para dentro de mim, o nosso escritório do meio ambiente, se está no solzinho, então vamos chover. Então, aparecia um solzinho, todo mundo corta para fora. Esse aqui é um protótipo de uma bicicleta elétrica que nós desenvolvemos no escritório também, porque, de novo, o esporte é parte do problema, então estamos tentando atacar esse problema. a maior parte das bicicletas elétricas que a gente tem no mercado. Não tem uma autonomia muito grande, então você consegue fazer distâncias maiores com 40 quilômetros, essa chega a ser cerca de quilômetros, muitas delas não funcionam em termos muito inclinados, essa consegue subir rampas, ladeiras, essa consegue uma inclinação de até 25 graus sem pedalar. Bom, a estética não é legal, mas é um protótipo, na verdade, eu só queria aquechar a parte funcional dele, e está funcionando muito bem. E uma outra coisa muito interessante desse gesso de bicicleta, esse que hoje em dia a gente usa no carro elétrico também, é a interação do transporte com a casa. Bom, hoje em dia, esse ano, nós lançamos dentro da guerra a primeira casa conta zero do Reino Unido. Por que conta zero? É uma casa altamente eficiente, e que todo o telhado dela é de painel fotovoltaico, ela produz bastante energia, e como ela consome menos energia do que ela produz, ela tem um extra de energia que o governo da terra compra, essa diferença de energia. E com essa diferença de energia, com esse valor que você gera, você paga a conta de água, não existe conta de gás, porque o Reino Unido vai ficar sem gás nos próximos dez anos, então, nos nossos projetos, a gente já não bota gás, porque a gente consegue sustentar, colocar uma coisa que já é escassa. Então, você consegue pagar com essa diferença, abre sua conta de água e você paga o seu IPT. São as duas contas básicas lá da habitação. E o legal do transporte é que hoje em dia, como a gente trabalha também com baterias, que no caso de corte a luz, você ainda consegue ter energia na sua casa. Uma das vantagens de trabalhar com o sistema fotovoltaico, então, a gente conseguiu integrar as baterias do transporte, tanto da bicicleta quanto do carro, na casa. Então, como existem diferenças de tarifa, de noite, de dia, às vezes é mais caro, às vezes é mais barato, o que você consegue fazer quando você está com o carro com a bicicleta conectados na sua casa? Você consegue escolher a hora que você vai vender energia, você consegue escolher a hora que você vai comprar energia, então, você consegue aumentar a sua renda. E uma das coisas que a gente gosta de brincar é que quem mora nessa casa montazera é que quando sai para viajar, a casa acaba pagando a viagem. Você não consome nada, a casa não para de consumir, depois essa diferença passa a ser maior e subsidia a sua viagem. Aqui acaba a questão de resíduos. Então, lá na Inglaterra, a coleta seletiva depende muito de bairro para bairro, quantas latinhas diferentes você precisa. Lá no LEDSED só existem quatro. Então, uma delas é para compostagem, a outra dela é para lixo convencional, uma para plásticos e alumínio, e a outra só para papel. E aqui você tem os pontos a cada 200 metros, no máximo a distância de cada porta, que você tem uma central nessa onde você distribui o seu lixo. Aqui você consegue ver no LEDSED uma área de compostagem que alguns moradores utilizam. E você vai ver que essa área de compostagem não está direta do solo, e ela tem uma caixa, porque o BEDSED foi construído em uma área de solo contaminado pelo... Como é o nome do BEDSED? Atenção. Atenção. Depois, a gente começa a procurar os materiais que têm uma pegada de carbono baixa. Depois, a gente vai olhar os materiais reutilizados localmente, que estão aqui de demolições locais. E, por fim, a gente considera o material reciclado. Porque eu vejo muito... Ah, é tudo reciclado e lindo. Não. O material reciclado muitas vezes pode ser pior do que o material novo. Porque, muitas vezes, o processo energético de reciclado pode ser altíssimo. Então, é o último na listinha reciclado. O melhor de tudo a gente ter utilizado, o que seja natural. Por exemplo, a gente tenta evitar pinturas convencionais, porque você está colocando esses químicos dentro da casa das pessoas, dentro dos escritórios. Está gerando toxina a vida inteira. Você passa a vida inteira sendo intoxicado diretamente por as coisas que você colocou no seu edifício. Então, a gente trabalha muito um livro bem interessante. Esse é o Do Berso ao Berso, o Cradle to Cradle. Acho que resume bem isso. Quando você compra uma casa, você tem um espaço para você habitar. Mas, junto com ele, muitas vezes, vem essas coisas que você nunca quis comprar, que são esses químicos. Janela de PVC, todas essas coisas que você não queria. Essas toxinas estão lá embutidas naquela coisa que você comprou, mas que você não queria. Então, a gente faz uma análise bem detalhada, tentando usar os melhores materiais possíveis. Aqui é só uma comparação, por exemplo, a pegada ecológica do metal e a pegada ecológica da reutilização do metal. Então, você consegue ver essa assustadora diferença. Isso aqui é um casozinho. Dentro do Galizade, nós tínhamos um apartamento que era aberto à visita durante a recessão de 2011. que eles vendiam um apartamento. Então, a gente não tem mais esse apartamento para mostrar. Mas o legal desse apartamento foi mostrar que até os móveis poderiam ser de materiais não utilizados. Não sei se vocês conseguem ver canto metálico de demolição, madeira de demolição. Aqui era um papel de reciclagem, mas uma reciclagem natural, que não utilizava cloro. Então, você vê o papel que ele está amarelado. Era uma cooperativa local que utilizava corantes naturais. Aí tinha as luminárias que eram feitas por umas crianças. O nosso escritório está no backtrack e do lado do nosso escritório tem uma escolinha de crianças com deficiência. Não sei se nem crianças, porque tem adolescentes, até quase adultos, eu diria. Pessoas com deficiência mental. Então, eles criaram indústrias, abajuste que a gente colocou. Então, assim, foi para mostrar que, na verdade, até o final do processo é possível você utilizar esses conceitos todos que a gente está falando. Isso aqui é a pergunta que a gente faz aqui. Como que a arquitetura pode melhorar a qualidade de vida? No caso do Belzeb, trabalhamos muito com a descontaminação do sol. Todos os jardins lá de cima são de sol descontaminado. Uma melhoria no ecossistema. Uma boa imunicação natural. Você potencializar a ventilação natural. Porque, muitas vezes, você vai tentar a ventilação natural não é suficiente. É um lugar que não tem muito vento. Mas existem estratégias que você consegue no projeto de melhorar isso. Então, você pode criar efeitos chaminés, torres de ventilação, várias coisas passivas que vão fazer com que a ventilação natural funcione, mesmo onde você não tenha o recurso vento. E é isso. É tentar fazer uma arquitetura ecologicamente amigável e tentar ser livrada das toxinas, principalmente do material. E aqui é como a gente vê as construções de hoje. Então, tem uma pegada ecológica altíssima. Tem desperdício de energia, de materiais. Se você vai numa obra aqui no Brasil, você chega a desperdício de 25% de materiais. em nova, eu vejo. Continuo vendo arquitetos girando a paginação de piso em 45 graus, que dá corte em todos os cantos e aumentando o desperdício, só porque acham que ficou bonitinho. Então, assim, a gente tem que tentar muito trabalhar uma questão em todos os pontos onde você pode portar o desperdício. Hoje em dia, várias toxinas. Existe um estudo, por exemplo, que fala que PVC é péssimo para mulher grávida, por exemplo. A gente sabe que emite gás, mas é tentar evitar todos esses materiais, vários edifícios. Isso aqui é básico de shopping mall, né? Você não tem limitação natural, você não tem uma ventilação natural. E é o que a gente chama de edifício doente, né? Então, é como a gente vê a construção hoje e algo que a gente não quer fazer. Essa imagem aqui, eu só tenho que desconsiderar um pouco essa área aqui. Porque aqui tem muita vegetação que confunde um pouco a análise dessa imagem. Mas isso aqui é uma imagem de calor. Então, você consegue ver a temperatura das superfícies. Então, nesse dia aqui foi um dia que estava muito frio, cerca de 0 graus. O que essa imagem está mostrando para a gente é que essas paredes aqui que estão a 5 graus, se a temperatura externa está zero, significa que essa parede está perdendo muito calor o tempo inteiro. Ela não tem um isolamento muito bom. E, questão de perda de calor, já nela sempre há imagem problemática. E, por mais que você use de vidro duplo, vidro triplo, o seu coeficiente valor, o seu coeficiente de perda de calor, nunca vai ser o mesmo de uma parede bem isolada. Então, você consegue ver que aqui chegar a 10 graus é uma perda de calor muito, muito grande. E, no telhado, tem uma realidade um pouco melhor, porque já é obrigatório nos telhados um isolamento de água com uma legislação. Já no bed set, o que você consegue ver aqui em cima é que as janelas principais estão a cerca de 2 graus. Então, você está perdendo muito pouco calor em uma grande área, na verdade, de vidro. Então, você consegue ver que, mesmo em uma fachada de vidro, você está conseguindo perder menos calor do que uma parede mal executada. E é interessante você ver ali o ar saindo a cerca de 4 graus quando estava zero grau por fora. Então, esse calor está sendo utilizado ali dentro. Essa imagem é muito bom para mostrar aqui a imensa quantidade de iluminação natural que a gente utiliza. Então, você vê aqui onde estão os escritórios. Você tem uma linha de janela e uma outra linha de janela do telhado, que você consegue também tirar o calor. E aqui uma outra linha, que é o que vai trazer a iluminação na parte mais interna da iluminação. Onde a iluminação natural não chegaria se você contasse só com a iluminação vindo da frente lá. Então, é muito, muito importante. Então, eu vou tentar utilizar ao máximo a iluminação natural. Eu tenho uma linha das melhores porque acabou estourando um pouco a foto. Parece um pouco escuro aqui a área de trabalho. Mas, na verdade, a ideia é só mostrar que está durante o dia. Esse escritório está em funcionamento e você não tem nenhuma das lâmpadas acesas. Então, o escritório está todo funcionando com iluminação natural. que são essas grandes painéis dentro da iluminação. Então, aqui é o que a gente chama da ecoconstrução de hoje e de amanhã, que é o que a gente acredita. Então, aquele conceito de primariedade que eu expliquei agora um pouco. O que conta? Uma boa eficiência energética, se livrar das toxinas e promover uma melhor qualidade de vida para os usuários. Isso aqui é uma questão que os clientes nos perguntavam muito. A redução do consumo vai reduzir a minha qualidade de vida? Eu tenho que voltar aos anos 80 e ser um hippie e tomar menos banho porque eu tenho que economizar água? Não. Os nossos edifícios, na verdade, que a gente está tentando fazer é só reduzir o desperdício. Então, você tem a mesma qualidade de vida que a gente... A demanda que a gente tem com a temporada, ter um ou dois, três banhos que você precisar ao dia, dependendo da temperatura. Você tem computador, você tem todo esse maquinário que a gente depende hoje em dia. mas, na verdade, é isso. É só reduzir o desperdício. Então, você reduz o desperdício, otimiza os recursos naturais, uma boa iluminação, uma boa iluminação e, o principal, como eu falei antes, uma adaptação do edifício ao clima. Então, o edifício tem que responder ao clima de forma passiva na maior parte do tempo. Muita gente fala, ah, mas é impossível. Se você é do Rio de Janeiro, é claro, se você é do Rio, você sabe que no Rio de Janeiro é impossível não usar o ar-condicionado, porque chega a 40 grados. Bom, realmente, é impossível ou é? Mas, por exemplo, eu vou em edifícios que o ar-condicionado tem que funcionar nove, dez meses ao ano, senão, dentro dos edifícios, tem que suportá-lo. Na minha casa, por exemplo, eu vi o ar-condicionado cerca de duas semanas, três semanas por ano, porque eu tenho umas paredes grossas, pé direito de água, uma boa ventilação, eu plantei árvores que protegem do sol, como um bate-sol, hora nenhuma. Essa paredes grossa tem uma massa térmica, então, à noite, como está mais fresco, ele libera esse frescor para dentro da minha casa. Então, assim, às vezes, não é que você vai conseguir se livrar, de repente, de alguma tecnologia. Não, tem que utilizar. Mas, se você tiver que utilizar, utilize pelo mínimo do mínimo, pelo menos. Então, numa visão geral humana, você usa 10%, 5% só do tempo, energia, para aquecer ou para respirar, por exemplo. Aqui é uma coisa interessante que me deu errado no DADZ. Aqui deu super certo. Lembra que eu mostrei que aqui são apartamentos duplex? Então, você abriu essa porta, abriu essa janela, acho que é um tempo de madeira que tem passado de ar, a ventilação natural funciona muito bem no verão, você não sente calor lá dentro de forma alguma. Então, já nos apartamentos de cima, os construtores tiraram as janelas que nós tínhamos detalhadas. Está vendo? Aqui, a cada quatro painéis, nós temos dois, um meio, dois lustros, que, na verdade, eram janelas. Então, você abria toda essa área, e depois você abria isso e tirava o excesso de calor. Porque, como você tem painel fotovoltaico que aquece demais, você precisa de uma maior ventilação natural aqui para não superaquecer. Simplesmente, a gente perdeu o controle da obra, né? Ele aprovou diretamente com o cliente. Ah, tem várias janelinhas, não precisa, não tem nada de conforto eterno, claramente, gerado um problema que muitos dos moradores, hoje em dia, reivindam bastante. No verão, eles não usam essa área. Por sorte, como nós temos duas fachadas, a fachada do tempo também tem um vidro duro que protege o calor, esse calor não chega a se dissipar para dentro de forma que a pessoa precise um ar-condicionado. Mas é uma pena ela não poder utilizar essa área super legal aqui durante três meses, dois dias. Quer dizer, lá no tempo, o verão, a gente fala que tem duas semanas, né? Mas, como aqui aquece muito, o verão aqui é prolongado durante dois meses, hoje em dia. Eu estou mostrando bastante jardim, bastante a ver, essa cobertura vegetal. A gente usa muito a cobertura vegetal, mesmo onde não tem um uso privado. Ou seja, aqui, na verdade, é a cobertura dos pássaros, dos insetos. E aqui, no livro dos humanos, né? Isso aqui é para tentar, também, melhorar a biodiversidade, uma coisa que a gente não compra com os moradores, mas saiu da pesquisa, que a gente aumentou muito de alunos nesse período. Mas que é um ótimo indicador, na verdade, de biodiversidade, que acaba trazendo mais pássaros. Então, é muito legal. Obviamente, a gente não compra com o que é agora. E aqui é o pavilhão, que é aquela parte comunitária, é muito importante, né? Bom, aqui eu já falei um pouco, a central energética, né? De calor. Sempre a gente tem uma oportunidade, virada pelo sol, a gente coloca os nossos painéis fotovoltaicos. Aqui era o quadro de controle, né? É bastante equipamento, que necessita um espaço físico para controlar. Aqui em cima era onde tinha aquele tratamento das águas cinzas. Aqui é uma parte interessante, onde tem duas salas pontinhas, na verdade. Tinham duas salas de reunião, uma muito grande e uma menor. Por que existiam essas salas de reunião? Lembra lá na frente que eu falei que tinham vários apartamentos e escritórios, dois e um? São pequenos. Vamos supor que você tem uma reunião com clientes grande, você precisa de um espaço maior. Você pode alongar uma sala maior, apesar de você ter um escritório pequeno, um apartamento pequeno, e assim você tem a facilidade de poder ter uma reunião de tamanho, seja pequena, média ou muito grande. Aqui cabem até o tempo as pessoas. É onde a gente dá as palestras maiores para as faculdades e tal. Aqui, hoje em dia, essa sala de reunião maior, como não tinha muito uso, normalmente as pessoas ou pegavam essa menor ou pegavam um auditório grande lá em cima. Uma dessas salas agora virou um café, que na verdade é um dos moradores o que toma conta disso tudo. Ele, hoje em dia, toma conta desse café. É aberto na hora do café da manhã, que vai até um pouco depois do almoço. Então, é bom que a gente sempre se esbarque com um morador ou com alguém que trabalha ali do lado. A gente acaba conhecendo todo mundo também. E aqui tem uma cozinha comunitária. Da mesma coisa, você pode alugar. Essa parte de trás aqui, cozinha, bar e auditório, ela não só é aberta à comunidade do Bethesda, mas, na verdade, no bairro todo. Então, tem muitas festas de vizinhos que alungam e utilizam. Obviamente, os moradores do Bethesda têm um subsídio, sim. Eles pagam a gente para usar o espaço. Mas é aberto, na verdade, para os vizinhos como um todo. Por exemplo, lá no nosso escritório, toda quarta-feira, a gente aluga cozinha e um dos arquitetos cozinha para todo mundo. E, como nós somos bem cosmopolita, tem gente de todos os países lá. É interessante, porque você acaba tendo comida que cada um faz a comida do seu país. E aí, de vez em quando, vem moradores que acabam almoçando com a gente. Então, é uma área de convívio bem legal. De vez em quando, por exemplo, tinha uma moradora que estava desempregada. Então, o que ela fez? Chamou todos nós. Olha, se eu passar a cozinhar uma vez por semana, vocês almoçam lá. Havia comida. Ela cobrava um valor super justo. Então, passamos um tempo onde tinha uma pessoa que morava lá, que estava desempregada, cozinhava para a gente, gerava uma renda pequena, mas gerava uma renda. Era legal mesmo só para a gente. Era gravar os escritórios de novo. A gente tinha a facilidade de conhecer mais pessoas. Tem um auditório bem legal ali em cima. E um zero de bar. O bar está desativado também. Hoje em dia, é só o café. E, na verdade, é uma área de extensão do auditório. Muitas vezes, a gente serve um café. Ou então, quando a gente almoça, né? Aqui tem a cozinha. A gente coloca as mesas para almoçar para o tempo que está bom para comer ali lá de fora. E, agora, essa parte aqui de cima está vazia. E tem uma corrente aí querendo fazer uma estufa para plantar alimento. E tem uma outra corrente que está querendo fazer tipo um alberguezinho, que nós temos muitos visitantes do MEDZED. E tem um inteiro. Então, a gente não pode acomodar essas pessoas que vêm nos visitar. mais fortes lá no tratamento da água. Aqui, é para mostrar como fica um espaço legal. A gente adora esses painéis. E, hoje em dia, as FK, nós desenvolvemos uns painéis fotovoltaicos diferentes. O que nós fizemos? Pegamos aquele painel fotovoltaico convencional, mais barato todo, que tem uma eficiência relativamente boa. Fechamos uma parceria com um dos maiores fabricantes desses painéis na China. e nós redesenhamos o painel, tiramos aquela parte de alumínio convencional, redesenhamos aqueles, os quatro lados, de forma a encaixar eles e fazer uma telha. Então, na verdade, ao invés de você ter o custo do telhado e dos painéis fotovoltaicos, você só tem o custo. É um painel fotovoltaico que já é telhado já. E já faz a captação de água da chuva. E, dependendo do espaço, ele também passa a iluminação natural. Então, em um produto, a gente juntou várias características dos nossos projetos. A indústria tinha um produto similar, que é esse aqui, mas era muito caro. O painel desse de vidro, transparente, custa três vezes mais do que um painel fotovoltaico convencional. O nosso é um convencional, que também é transparente entre as células, ou seja, passa uma boa iluminação natural. E é só 20% mais caro do que o convencional. Então, você consegue reduzir muito o custo. Por isso que eu falo muito isso. Por isso, inclusive, o nome da empresa ser Zero Factory. É uma fábrica carbono zero. Então, muitas vezes, a gente tem uma demanda. A gente vê a necessidade de alguns produtos no nosso projeto, que a indústria ainda não está preparada para oferecer. Então, a gente vai à indústria, procura parceria, desenvolve um projeto com eles, depois a gente usa no nosso projeto e eles começam a vender para outros projetos. Então, a gente já fez isso. Bicicleta elétrica, painel solar. Agora, estamos fazendo um sisteminha de teto verde também, já com captação, de reuso d'água. Tem vários produtos. Agora, estamos em parceria com o ar condicionado solar. A gente tenta, sem tentar buscar a parte de inovação, porque o nosso escritório também, a gente... O nosso escritório dá aula também numa faculdade do CIEI lá na Inglaterra. Então, a gente tem muita, muita troca de professores. A política do nosso escritório está sempre dando palestras, por isso que eu estou aqui hoje também. É uma coisa que o nosso escritório incentiva. Para ter sempre o diálogo também com a academia. Então, é aquilo... Eu acho interessante o nosso escritório nisso. Nós não somos nem só a prática, nem só a teoria. A gente está ali testando a teoria na prática o tempo inteiro. Então, a gente é, como eu falei, tem vários erros aí, mas a gente tenta e busca melhorar e a gente vai ao outro lado. Aí tem a questão da flexibilidade também, que é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto, vamos dizer que a gente vai projetar uma escola aqui em São Paulo. Aí a gente vai... Tá, vamos ver aqui nessa área qual a vocação natural nessa área. Porque, de repente, a gente discorda do cliente. A gente fala, vou botar uma escola. Então, você olha para o lugar aqui. Não tem ninguém que vá usar essa escola. Porque os moradores estão lá longe. Aqui é mais comercial. De repente, isso aqui seria mais... Uns escritórios seriam mais interessantes. Mas, enfim... O que a gente está descontando é que vamos fazer uma escola. Você vai fazer a escola. Você pode parar dentro do projeto da escola e falar... Ah, não. Essa escola não vai vir. Eu consigo transformar essa escola facilmente num escritório? Sabe? Ou num... Sei lá. Num hospital. Ou até que seja. O que é que você acha que poderia ser interessante naquela área. Então, a gente tenta fazer um layout que é inflexível. Você não necessariamente vai precisar demorrer parede. Construir. Mas, de repente, você pode mover uma parede que a gente já faz. Algumas, por exemplo, que sejam móveis. Ou então, você já faz um espaço. Ele tanto funcionaria uma escola quanto funcionaria um centro de treinamento. Então, é tentar pensar na flexibilidade que perto dos edifícios. O que acontece muito é isso. O edifício. Quando a gente projeta, a gente projeta o edifício porque ele tem uma vida útil. A hora, né? A gente tenta algo de 100, 135 anos no mínimo, 100 anos. Mas, o uso do edifício, muitas vezes, não vai acompanhar a longevidade do edifício, né? Então, assim, como a gente não quer que os nossos projetos sejam demoridos, a gente tenta flexibilizar desde o projeto de concepção do projeto para que ele seja facilmente reutilizado. Aqui é um exemplo básico. Um exemplo de um escritório que vira, na verdade, um apartamento. E aqui é como aquele home office que está funcionando aquela casa escritório. Você consegue fechar aqui duas formas. Você não vê cozinha, não vê nada. Você só tem uma sala com uma área de trabalho. Lá em cima, você tem pessoas que têm umas portas correntes. Você não consegue ter cama nem nada. Então, você entra na casa da pessoa, você acha que é um escritório, que a pessoa fechou duas portas. Você foi embora, ela abriu duas portas e virou a casa dela de novo. Então, de novo, mais flexibilidade no uso. Então, aqui são os nossos painéis para que eu vou pegar, que eu farei agora há pouco. Isso aqui foram aqueles cataventos que nós usamos no BedZed, época ainda de protótipos. Esse aqui, na verdade, já é o protótipo número 2, porque o do BedZed a gente achou grande demais para as casas ficarem desproporcional. Então, nós fizemos um menorzinho para poder integrar as casas. E aqui é como a gente pensa nos edifícios. Ele, na verdade, é uma criatura orgânica. Ele tem vida própria. Ele quase que trabalha para você. Ele tem necessidades como qualquer ser humano. Se você está dentro da qualitação, ele não tem nenhuma necessidade para você. Ele tem necessidade de entrada de ar, de água, de alimento. Ele vai ter vegetais. Ele vai precisar que você respire no verão. Ele vai precisar que aqueça no inverno. Então, você tem que pensar nele como um ser vivo. Ele consegue ser melhor no ser vivo. Além de tudo, ele consegue integrar certas facilidades que possam facilitar a nossa vida como seres humanos. Ele pode produzir nossa vida, nossa energia. Ele pode reciclar o nosso resíduo. Ele pode, por exemplo, reciclar o nosso esgoto. Hoje em dia, por exemplo, a tecnologia que a gente gosta muito de usar, biodigestores. Hoje em dia, a gente faz técnico biodigestor que vai purificar o seu esgoto todo, vai gerar o gás que, dependendo da escala do biodigestor, você pode até abastecer uma cozinha, ou se é uma casa menor, a gente coloca umas tochinhas que, quando ela tem visita, ela pode ligar, vai gerar um jardimino, porque há tanta matéria orgânica saindo daquele biodigestor daquela água. Então, você vai reutilizar a água do esgoto por tentar a matéria orgânica fertilizante para gerar um bom jardim. Então, assim, o edifício tem características que vão além até das nossas capacidades. e hoje em dia é isso. A gente ainda pode gerar renda para os usuários. Então, isso é mais ou menos como a gente vê a cidade. É uma cidade melhor, uma vida melhor. E é isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.